Agora sobre os palhaços têm problemas. Teve uma época, não sei se você viu isso aí na internet, aqueles palhaços que estavam pegando as crianças, estavam batendo. Não, mas... Chegou... Essa parte da internet, os palhaços que estavam batendo em crianças, estavam ameaçando. Chegou a afetar o seu trabalho aqui? Ao meu, não, porque... Como a maioria das pessoas me conhecem, tanto os pais como os tios, eu achei isso interessante, que eu vou contar um negócio legal daqui a pouco, não chegou a afetar porque o pessoal já sabia. Chegou assim. Eles tinham... Quando eu chegava na festa, eles recuavam, tinham um certo medo. Sim. Porque vi na internet, né? É, mas quando eu começava, que eu sempre fui carinhoso com criança, toda a vida foi. Meu amor, meu príncipe, minha princesa. Sim, sim. Olha, assim, assim. E eu ficava afastado, tá? Assim, eu começava lá e eles viam que... Agora, assim, eu sempre dava as vantagens. Qual é a vantagem? Brinquedo. Ah, você ganhava criança com alguma coisa, né? Exatamente. Então, quando ele vinha pra cá, que via o carinho que eu retornava, que criança sente. Pronto, aí acabava aquilo. Uma vez eu tava numa festa em Arapiraca, sembrada pra cá. Aí, chegou dois galeguinhos, que eu acho que não era daqui não, no Brasil. Aí, ele chegava no braço da mãe. Quando ele viu no braço da mãe, ele começou a chorar. Aí, ela disse, moço, bem assim, sai da porta, porque eu sempre recepciono, né? Sai daí, porque ele não vai entrar não, se você ficar aí. Tem medo. Tem gente que tem uma... Dois lourinhos. Fobia, né? Uma fobia de palhaço, né? É, então. Não é. E tem gente grande, viu? Com esse negócio de fobia aí. É? Eu já consegui mudar, porque assim, tudo que você vai, você é um ser humano normal, que, inclusive, tem uma cliente minha, uma pessoa amiga minha, que ela morria mal ao medo. Hoje, não. Hoje, ela é normal. Me veio, tudo normal. Ela ainda tem aquele certo receio, mas ela me veio normal. Enfim. Aí, esses lourinhos não entrou. Aí, eu digo, meu Deus, o que é que eu faço? Aí, eu fui pro final da festa, lá pro final, fiquei lá. E eles entraram e ficaram cirmados. Aí, eu vinha. Vamos supor que ele tinha dez meses de diferença, até eu, né? Aí, eu vinha. Nove meses. Aí, brincava. Nessa festa, tinha umas bolas que eram feitas de oxigênio. Ou, não, gás hélio. Que o gás hélio é consciente de bola, ele, ele, ele voa. Então, eu tenho que estar amarrado na mesa. Aí, eu tirei da mesa. Aí, eu soltava no... Pegava. Soltava no... E eles ficaram prestando atenção. Quando eu percebi que ele estava prestando atenção, eu fazia essa ginástica mais próxima. Vinha mais próxima. Ah! E eles já começaram a não chorar, a não ficar com medo. Já começou a achar interessante aquilo. Boa estratégia que você fez. Boa. Aí, eu pegava. Menino, teve uma hora que eu já faltava três meses pra chegar na mesa deles. Teve uma hora que eu soltei e não peguei mais. Eita, bicho. Meu irmão, pensa no desespero que foi. E o pior que era uma bola da festa do enfeite da mesa. Cara, eu me desesperei quase... Eu fazia que estava chorando de aquela coisa. Os meninos ficaram com pena. Começaram a rir. Esses meninos riam tanto. Riam tanto. Quando eles rindo, eu já estava na mesa, com a mão na mesa aqui. Digo, vocês estão vendo? Como é que põe na cordeça? Basta a bola, a bola voou. E agora, como é que vai pegar? Não, palácio, não. Não, se preocupe, não. A gente fala, a gente pega pra você. Já estava falando comigo. A mãe ficou muito admirada. Ficou bestia. Eu fiquei muito feliz. Resultado. Quando eu fui pro palco, que lá nessa festa tinha um palco, né, pra mim. Quando eu fui pro palco, que tem boca de forno, adivinha quem foi os dois primeiro que foi pra brincadeira? Os dois. Brincaram comigo a noite todinha. A mãe ficou muito feliz. Então, essas coisas que eu acho interessante, que eu falo pras pessoas, pelo menos os que fazem animação, ter essa paciência. Depois que muda, meu irmão... Não, não tem, não. Mas não tem mesmo. Porque é como eu falei pra você. Você lembra quando eu falei que dá porta pra dentro. Problema não existe? Problema não existe. Problema tem que ficar fora. Isso. Sabe? E aí, graças a Deus... Olha, eu tô fazendo mês que vem o aniversário da criança de um ano. Um ano. Sabe o que foi que aconteceu? Eu fiz o aniversário da mãe dele de um ano. Hum? E eu tô indo pra Maceió pra fazer... Que legal, velho. Da mãe do filho. Há 20 anos atrás eu fiz o aniversário dela de um ano. Filha do doutor Rogério da Arapiraca. A Fernanda. Que ela é médica agora, né? Ela é dentista. E o doutor... Doutor Rogério, ele é otorrin. Otorrin... Otorrinologista. Esse negócio aí. Otorrinologista. É isso, meu. Otorrinologista. Agora você repare. A pessoa quando vai pro médico, otorrin. Quando ele cura, eu tô bom. Eu tô bom. Justo assim quando sai. Então tem esse negócio também. Aí, eu sei que assim é muito legal. Essa coisa. Agora você tem que estar 24 horas preparado pra o novo. Pra o inusitado. Porque as coisas mudaram. A qualquer momento você pode ter uma surpresa. Mas como você falou... Você tem que estar preparado. Então, você falou agora que tem que estar preparado. Mas como você falou que a questão de... Antigamente você falava... Ah, olha ali um torrou e um calvão queimado. Antigamente isso era mais fácil de se lidar. Então hoje você tem que aprender a se adequar com o tempo de hoje. Não, não. Antigamente eu nunca gostei. Sempre quando eu comecei eu nunca gostei. Sim, mas não. Você teve que brincar com criança menor, com anão, com a baixinha. Mas não, não. Eu nunca... As pessoas que eu já passei que me conhecem sabem como eu sou. Eu digo isso de coração porque assim... Eu nunca gostei de... Menosprezar a criança. Rebaixar a criança ou ofender. Não, não gosto. Sabe por quê? Porque aquele amiguinho que eu fizer isso ele vai deixar de ser meu amiguinho. ele vai deixar de ser meu cliente ele vai deixar... Ele não vai gostar do palhaço. Além de não gostar de mim ele não vai gostar dos outros. Como já aconteceu de eu mudar o conceito em relação a isso. Quando eu chegava nas festas... Eu não estou querendo ser o melhor. Sim, sim. Mas eu sou... Eu sou de bom coração. Eu sou diferente. Aquele ditado nem melhor nem pior. Apenas diferente, né? Aí ele chegava numa festa já com a ideia que eu ia ser igual ao outro. Mas eu não fui. Eu já fui pra uma festa uma vez de novo em Arapiraca. É Arapiraca. Porque Arapiraca é o ponto que apoia os palhaços. Que eu cheguei quando eu tava na festa aí o pai da criança chegou com a criança no braço. Aí disse logo se você vem pra minha festa com duplo sentido com palavras pesadas e músicas pesadas pode votar que você... Aqui eu não quero. E ele não tinha visto o meu trabalho ainda. Aí eu virei pra menina que trabalha comigo e a menina olhou pra mim e disse, vai ser pesado. Vai ser o desafio. Eu disse assim, vai ser o desafio. Eu digo, vai. E eu faço questão desse desafio. Você acredita que na segunda música o pai já tava com a criança do meu lado colocando a criança pra brincar comigo porque ele viu que não era aquilo. Meu amiguinho, meu príncipe, meu querido. Palavras desse... Desse... Desse sentido que eu falo justamente pra ele se sentire... Então você não usa o duplo sentido no parto do humor. Não gosto, não gosto, não gosto. É assim, eu uso quando eu vou... Quando eu me falei pra você, quando eu vou pra mesa no particular, quando é adulto eu conto no seu ouvido. Você passa pro outro e fica rindo. É diferente do que você falar no microfone. Então, eu quero se ligar nesse assunto agora. No adulto, você tipo... Hoje você não pode falar mais como era antes que o humor tá diferente. Hoje tudo é preconceito. Mas é... Mas mesmo assim, no adulto eu não ofendo porque eu procuro as piadas mais leves. Todas as piadas eu procuro sempre as mais leves. Agora, vocês dois são meus amigos. 10 gramas, 20 gramas, né? É, vocês dois são meus amigos. Como eu sei que você... Eu tenho amizade com você e você tem uma consideração. Eu posso contar uma piada. Com certeza. Que nem eu contei com ele e não ofendeu. Mas assim... Aí eu procuro sempre chegar no limite. Depende da aproximação com a pessoa, né? Com a pessoa. Eu procuro sempre chegar no limite pra justamente não perder a minha afete porque eu perco. Eu perco. Se eu chegar numa afete e eu perceber que eu ofendi alguém e alguém ficou ofendido, eu perco. Aí é uma... A única coisa... O meu ponto negativo é esse. Tá entendendo? Porque eu tô achando que você não vai querer mais falar comigo. Aí pra mim... Já era. Já era. Eu não gosto. Agora, quando você vem, me abraça, tira foto, sabe? Aí é um carinho. É muito gostoso. É muito legal. E na maioria das vezes acontece isso, graças a Deus. E hoje eu vejo em você, eu vejo na cidade. Gente, quem não sabe, ele faz um trabalho excelente aqui em Penedo. Ele não é só palhaço. Ele também é animador de festa. De festa que eu diria assim, de frente de loja como a... A Poderosa. A Poderosa. E pra você sair dessa construção de ser palhaço pra ser animador de loja ou edifício? Não, é a mesma coisa. Já que público de rua é diferente de público fechado. É a mesma coisa. Até porque quem começou fui eu, junto com ele. Eu comecei primeiro porque eu era palhaço do teatro. Sim, ele falou sobre isso aqui. Entendeu? E eu, a gente depois a gente juntou. Porque assim, um completa o outro. Um tem a segurança no outro. E assim, a gente não tem questão de ah, querer ser melhor porque ele tem um talento dele do jeito dele e eu tenho o meu. É o que eu digo a todo mundo. Cada um tem o seu jeitinho de fazer. Mesma coisa a gente durmou. Tem um carlinhos de maio ele faz de um jeito. Tem um parrudo ele faz de um jeito. Tem eu, ele faz de um jeito. Cada um tem o seu jeitinho tem o seu carisma de fazer. Com certeza. Às vezes a gente pega inspiração de outra pessoa. Ah, tá dando certo isso. Vou tentar aplicar no meu, né? Exatamente. Tipo assim, você não tem uma estrutura pra sair daqui e fazer uma festa em olho d'água agora. Ligou agora a festa é amanhã. Não. Então eu tenho. Então esse é o diferencial. E outra, você não vai pegar 200, 300 crianças de testa pra você gritar boca de fone pra todo mundo sentar. Isso vem do palhaço. Eu consigo isso. Eu consigo esse respeito das crianças porque já é ao longo do tempo que a gente vem trabalhando, entendeu? Mas, talvez, você não consiga. Você vai gritar boca de fone e não vão estar nem aí. Entendeu? Então tem essas coisas que a gente... Você trabalha o que é seu. Você não trabalha o que é do outro. Eu não tenho inveja, eu não tenho... Assim, esse tipo de coisa justamente por conta disso. Sabe? Ó, assim, fiz a ótica caral hoje. Foi muito legal. Paramos os carros, botamos fone, fizemos blitz. Todo mundo que passava, parava, brincava, sabe? Isso é muito legal, muito gostoso. O som rolando lá e... Sabe? Aí, assim, é diferente. Será que se você... Se você fosse você ou ele, ia conseguir fazer isso? Não ia, não. Entendeu o que eu quero dizer? Então, cada um tem o seu jeitinho, né? Exatamente. Por isso que não tem. O Naso tem o jeito dele. Dá pra quem quer ou não. O Naso foi antes de você. O Naso foi. Porque o Naso, pelo amor do nosso... É antigão, né? O Naso é Matusalém e lá e lá. Porque o Naso... O Naso desde... O problema do Naso é porque ele dá de brincadeira e os caras pegam na vela. Aí o problema é o quê? Como assim? Como assim? Ah, sim, entendi. E eu quero o Naso que não... Vai mim, vai mim. Já foi o nome contado. Tá aí uma pessoa que eu gosto. Que tem história. Que tem história que... Eu tava falando com o Anão sobre isso. Porque, assim, ele... É dentro do respeito dele. Ele não é aquele... Aquele... Eu não posso... Não sei se eu posso dizer essa palavra. Ele não é, assim, desse jeito depravado. Sim. Sabe? Ele é o gay... Quieto, não tem nada no canto. Na dele. Tem muita história pra contar. Rapaz, aquele... Tem muita gente que já foi ali e não quer nem que diga. Vamos trazer o Naso aqui. Com certeza. Mas vai ser uma resenha. É, vai ser uma resenha. Eu já tô imaginando. Eu já pensei nisso, né? De hoje que eu venho pensando nesse tipo de coisa. Eu quero, aproveitando nesse momento, mandar um abraço pra todos aqueles que gostam do Palhaço Dido, que acompanham o Palhaço Dido. Apesar que eu tô no podcast aqui e eu não tenho muita coisa. Porque, assim, eu não gosto de internet. Todo mundo sabe disso. E eu não posto muita coisa. É tanto que eu fiz lá hoje. Vou pegar a Carminha pra poder... Tendo em casa feliz, pede pau, né? Mas eu aconselho você a entrar. Não, mas eu vou entrar. Porque, assim, teve muita coisa interessante hoje que o pessoal filmou. Sinto que eu vou no fundo. Situações que a gente criou, né? Naquele momento ali e tal.